E aí gente, espero que vocês estejam bem, minha família, Luiz Santos está de volta, estamos aqui no centro da cidade, nós chamamos de downtown em inglês, vou filmar algumas ruas aqui, um pouco, para vocês verem o quão agitado aqui é, beleza gente? E é isso que eu faço, tiro foto, tiro foto e no entanto, aproveito e filmo aqui para vocês. Vocês vão perceber que a câmera vai, eu vou ter que baixar muitas vezes, como agora, vocês verem, ok? Estou usando, essa máquina é muito legal que eu estou usando agora, ela é, modelo é Canon, iOS 250D, Bom gente, tem muitas famílias por aqui, tem um parque ali onde está a minha família, minha esposa e aquele parque ali, muito bacana, as crianças estão ali tomando banho. E eu tiro foto, um pouco para tirar foto da galera. E é isso aí galera, que eu faço aqui, vou filmar ali, aqui no porto, caramba! Aquele restaurante ali ó, ali ó, restaurante ali no fundo, está lotado hein! Está bem lotado aquele restaurante. De novo, vamos me desculpar aí, minha mão, subindo, descendo. Caramba, que legal aqui hein! Bacana, super agitado. É isso aí! É, o pessoal está se divertindo ali, tem um barco ali à frente, cara, muito bacana hein! Show de boa! Very cool! O pessoal está se divertindo ali. Muito bom! Bastante gente aqui. Atravessando a estrada, como vocês podem ver. Agora a gente vai atravessar aqui no outro lado. Eu estou indo para lá, para a frente. Muito legal cara, muito show de bola aqui hein! É demais! Brasileiros? Sim! Oi, legal! Como é que vocês estão gente? Boa noite! Até um bom dia! Vocês também! Valeu! Tchau, onde você é? Angola, na verdade. Esposa brasileira! Tchau! Aham! Morei em São Paulo! Ah é! Ah, morei em São Paulo! Morei! É legal! E vocês, do Rio de Janeiro? Não, São Paulo! São Paulo, legal! Muito legal, sorry! Isso aí! Bacana! Valeu, vocês também! Tchau! Até mais! Tchau! Tchau! Tudo bem se tirar uma foto de vocês, me seguir no Instagram? Aí vocês, depois quando vocês vêm em casa aí, eu vou compartilhar com vocês, podem tirar e salvar! Sem problema, com certeza! Vou mandar pra vocês! Boa! Vamos lá! Da hora esse navio! A lei tem de longa distância, então... Mais uma! Hold on! Just a sec, sorry! Last one! Very well! Beleza! Valeu, vou... P-O-V... P-O-V, na verdade... Número 9... P-O-V-9... Street... Foro... Luiz? Luiz? Ah, esse sim! Beleza! Super simples! Show! Maravilha! Depois vocês tiram a foto de lá, beleza? Ou se vocês quiserem... Alguém quer passar o número, eu mando direita... WhatsApp, não sei... Depende de vocês! A gente manda pra aqui! Eu vou mandar aí e vocês salvam isso! Beleza? Maravilha! Valeu, gente! Tudo de bom! Até mais! E aí, ó... Encontrei aqui... Brasileiros... Pediram pra eles tirar uma foto, né? Algumas fotos, aliás... Tirei... E... E no entanto... Desculpa, hein, gente! Não consigo ressuscitar fazendo... Desculpa, hein, gente! Não consigo ressuscitar fazendo... Vou pedir pra essa galera aqui tirar foto, se é que ele quer... E aí, eu vou pedir pra ele entrar no meu... Me seguir no Instagram e ele tirar... E aí, eu vou pedir pra ele... Eu sou um fotógrafa, então... Me interromper se eu tirar foto? Não! Não! Eu não digo pra vocês, vocês podem... Não... Não... Isso vai ser de vocês, não é minha... É a parte de vocês! 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 Você é bem-vindo! Vocês não me interromper se eu tirar foto? Não? Sim? Ok... Vamos de novo? Você quer? Não é minha... Isso vai ser de vocês! Você pode ter! Isso vai estar, isso vai ser. Ok, isso vai ser de vocês, sim! Os billones da gente! Siga! Sim! Ok, bom! Pra você mostrar! Ok! Eu vou ligar pras! Legal! Muito bem! Obrigado, pessoal! Você está aqui? Sim, claro! Você pode ver? Sim, claro, definitivamente! Aqui! Aqui! E... 2 fotos! Se você quiser mais, eu posso... Eu posso... Eu posso pegar mais! É pra você! Isso é suficiente? É 3, né? Sim, claro! Oh, realmente? Sim! Você pode seguir o meu Instagram, Faleen! Oh! Você pode postar? Claro! Você pode postar? Eu vou enviar para você! Se você quiser postar, eu vou postar! Se você disser não, eu vou apenas compartilhar com você! Então, eu vou te chamar... Oh, Instagram! Você pode fazer isso? Sim, claro! Vamos fazer isso! Você tem TikTok também? Eu tenho TikTok, mas eu não posto no TikTok... Eu não tenho... Desculpa! Eu não tenho... O trabalho que eu faço... Como fotógrafo... Tiktok... Oh! Mas eu tenho Instagram... Como é? P-O-V... P-O-V... O... V... V... Número 9... Número 9... Street... Photo... There we go! Sim! 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 Eu espero que você tenha... Eu espero que você tenha uma forma... Eu espero que você tenha a melhorar... Valeu! Sim! 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 Não! OK! Sim! Já tem uma... Ok, mais! Vamos fazer isso, esse, 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 esse lado. Stay lá. E, muito legal, muito legal. Muito legal. Sim, sim, sim. Am I in your way? Não, 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 não at all. Obrigado por perguntar. Você está bem? Sim. Ok. E... E... Hold on. Hold on. One more. É isso aí, galera. Tirando foto aqui. O cara. Verdade. Wait, wait, wait. I'm gonna try to get... No, yeah. Hold on. People... Yeah. Uh, alright. You got it, man. Come on. Let me show you. And, uh... This is you. Uh-huh. Uh-huh. Wow, perfect. When are you poster? Today. Oh. Yep. I'm gonna... Just be, you know, pay attention. Friends and everyone. That would be great. Yeah. And also, if you like to... Yeah. I'm always here, actually, you know. Thank you. Next time, I'm gonna come back here, if you want. Take more. Yeah. Don't you wanna take with your staff? Nothing. Except to you. Except to you. You can send it to your family. Yeah? Thank you. All right, brother. Thank you, then. Every time he's saying, like, take a picture, and now he's just gonna... Yeah, let's go. Don't worry. It's too fast. What? I don't wanna... What's that? He's afraid from his clothes. Look at mine. I already... No, no. Come on, look at me. Yeah. He's just afraid. Okay, don't... That's fine, man. Thank you. Take care. Yeah. Thanks. Oh, excuse me, ma'am. I'm a street photographer. Don't mind if I take your picture. I can send it to you. Actually, it's for you. I'm a street photographer. That's what I do. I'm okay. Yeah? You're right? I was finishing of doing this, because I gotta go... I can see that. You got a lot of work here, huh? All right. Have a nice day. Please. Yeah. Thank you. Beleza. I'm going to take a photo for her. We're going to show her. She's working there. She said she's busy. Like I saw. Obviously, right? But it's all right, guys. Let's go. Let's go. This video will be long. But it's... Go ahead, guys. Go ahead. I understand. Thanks. A máquina que eu tô usando, a minha máquina é super bacana. As lentes, né? É de longa distância. Então, vou pedir pra essa senhora aqui, pra ver se eu posso tirar a foto dela, se ela vai aceitar. Oi. Excuse me. Hello. Can I take a picture? Eu não sei. Talvez ela deve ser... Sei lá. Não quero julgar. Ela tá bem concentrada. E... Lendo ali, né? A história da Índia. E, no entanto... Não respondeu. Eu chamei ela. Mas é... É isso aí. A gente vai tentando, né? Vamos ver. Que legal aqui. Cana, né? Esse navio. Eu sou muito persistente. Esse é uma... Eu diria que é uma qualidade que eu tenho. Porque, caso contrário, eu não chegaria onde eu cheguei hoje. Eu vou tirar foto dela, assim. Beleza. Na verdade, eu só perguntei uma questão de educação. Mas, como fotógrafo de rua aqui nos Estados Unidos, Se você tem... É legal, né? Jurisicamente falando, é legal você tirar foto. Tá bom, gente? Então... De pessoas estranhas mesmo. É isso que eu faço aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos tirar nessa galera que tá vindo aqui. Vamos correr e tirar. Muito bem. Então, as pessoas param aqui. São turistas, normalmente. Eles param aqui e vão andando, né? E vão andando. Mas é... É muito legal, cara. É show de bola.